Está ativo desde o início do ano um site que divulga a obra, pensamento e vida do arquiteto Nuno Teutónio Pereira. A iniciativa partiu da sua família que quis com este gesto assinalar o seu centésimo aniversário. Nascido a 30 de janeiro de 1922, em Lisboa, esta figura da arquitetura nacional faleceu em 2016. Durante a sua vida, criou sozinho ou em coautoria os mais diversos projetos, onde se incluem desde habitação a escritórios, passando até por espaços religiosos. Os filhos e netos do Nuno Teutónio Pereira sentíamos uma certa responsabilidade em dar a conhecer a vida dele, a obra dele, o pensamento também, e até alguns inéditos com os quais tínhamos ficado. Mas a ideia foi principalmente, depois articulámos três objetivos. O primeiro era dar a conhecer ao público em geral, não é para um público especializado, a sua obra no sentido não só arquitetónico, mas também social e político. E o pensamento dele, através daquilo que ele escreveu. Ele escreveu imenso, deixou tudo muito organizado. E estamos a trabalhar também na bibliografia ativa dele para disponibilizar no site. O segundo pilar do site é facilitar a investigação. E não só sobre ele e a obra dele, mas também sobre a época em que ele viveu. Porque ele trabalhou com muitas pessoas ao longo de uma vida muito longa, não é? E foi sempre muito ligado aos acontecimentos do país e do mundo. Portanto, não queríamos uma coisa que se focasse só na pessoa. Ele dividiu o espólio de uma forma muito organizada, por características temáticas, digamos assim, por oito instituições portuguesas diferentes. A maior parte em Lisboa, mas uma em Coimbra ou outra em Évora também. E temos informação sobre o que é que tem cada instituição, como é que se chega lá, quais são os contactos. E o terceiro objetivo é fazer uma ligação com a atualidade. Porque pensámos, não queríamos fazer uma coisa passadista, não é? Uma coisa só de memória. Mas pensámos que era muito importante continuar. Digamos, as causas em que ele se empenhou são perfeitamente atuais. E então, criámos não só uma secção de notícias, mas também uma secção de ensaios. Pode ser útil para a investigação, igualmente. Produzidos hoje por pessoas que queiram trabalhar algumas matérias em que haja alguma ligação com ele. E vamos trabalhar um tema por ano. E este ano, chegámos à conclusão que o tema seria o direito à habitação. O tema do ano que vem, ainda não sabemos qual é. Na cidade de Lisboa, é visível a marca deste arquiteto em obras como o Edifício Franginhas, o Bloco das Águas Livres, em prédios de habitação dos Olivais e Restelo, ou na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Cada projeto faz parte do todo que foi a vida e obra de Nuno Teutónio Pereira.